Pois é, Eutelvani, a lenda da Anna Johnson foi mencionada recentemente no primeiro capítulo da novela da Globo, Travessia. Jurema, nem te conto. Modo fofoca ativado. Você sabia que lá no Maranhão um comendador mandou trazer centenas de pinicos da Inglaterra com a foto da sua maior adversária no fundo? Com isso as pessoas poderiam defecar e urinar na cara dela. Quem é essa pessoa tão odiada? É algum político? Pois é, a história de hoje é a lenda da Anna Johnson. Pois é, Eutelvani, a lenda da Anna Johnson foi mencionada recentemente no primeiro capítulo da novela da Globo, Travessia. E lá no meu Instagram várias pessoas pediram para que eu contasse a lenda aqui no canal. Esse episódio da venda dos pinicos com a cara da Anna Johnson foi apenas um dos muitos conflitos entre ela e seus adversários. Sabe como terminou essa história? O comendador vendeu todos os pinicos. Só que ele não tinha ideia de que tinha vendido tudo para pessoas enviadas por Anna Johnson. Depois de comprar todo o estoque da mercadoria, ela mandou um grupo de 30 escravos à porta do comendador e armados com estaques de pau, destruíram os urinóis até virarem pó. Ana Joaquina de Castro Jansen Albuquerque, também lembrada como Dona Anna Johnson, Dona Anna Johnson ou Nha Jansa, nasceu em São Luís em 1787, vinda de uma família rica que entrou em decadência. Foi expulsa de casa pelo pai quando engravidou, pois a paternidade da criança era desconhecida. Tornou-se uma mulher considerada desonrada, pois era mãe solteira e impura, por não ser mais virgem. Tornou-se amante de um coronel português, o homem mais rico do Maranhão, com quem se casou depois. Herdou terras, dinheiro, casas e escravos. Como era muito habilidosa nos negócios, ela multiplicou a sua riqueza e se associou à política, impulsionando sua família ao núcleo da elite maranhense. Durante quase 40 anos, exerceu forte influência sobre desembargadores, chefes de polícia, cobradores de impostos, intelectuais, jornalistas e parlamentares. Tinha a maior produção de algodão e cana-de-açúcar do império, além de possuir o maior número de escravos da região. E por isso, foi descrita como a rainha do Maranhão. No imaginário maranhense, ela se tornou uma lenda, lembrada como uma mulher perversa que mandava torturar escravizados e cometia atrocidades contra inimigos. Uma das histórias fabulosas remete à carruagem fantasma de Anna Johnson. De acordo com o mito, por suas ações em vida, a mulher teria sido condenada a passar a eternidade vagando pelas ruas em uma carruagem fantasmagórica. Durante as noites de sexta-feira, o veículo perambula pelas ruas, conduzido por um escravo ensanguentado, sem cabeça, e cavalos também decapitados. Outra versão substitui os cavalos por uma mula sem cabeça. Até hoje, há quem acredite que o espírito da matrona ronda o centro da cidade para expiar seus pecados. Segundo a historiadora Marise Helena de Campos, é um erro qualificá-la como vilã ou heroína, pois Anna Johnson foi uma mulher que foi amante, casou-se duas vezes e teve dez dos onze filhos fora do casamento. Isso tudo em pleno século XIX. Ela atravessa a história como uma mulher que desafiou regras, lugares, modelos e discursos. Para outra historiadora, Elizabeth Abrantes, da Universidade Estadual do Maranhão, o poder político e econômico de Anna Johnson incomodava a sociedade da época. Ela exerceu papéis não previstos para o sexo feminino, e por isso teve muitos opositores, sendo alvo de uma série de intrigas e difamações. E isso contribuiu para a construção do imaginário negativo que se tem sobre ela. Hoje, Don Anna é vista como um símbolo de resistência feminina, além de atrair diversos turistas e curiosos para os lugares onde ela passou. Gostou do vídeo? Então siga o canal para conhecer mais lendas sobre o folclore brasileiro. E aí E aí E aí E aí E aí